Eu estou chegando aqui na escola do meu fio com uma apresentação super importante hoje, dia 20, dia da consciência mega. Muitas perguntas podem causar um tom de pele, um tipo de cabelo, tão diferentes, mas a combinar, não dá pra saber, enfim, o Brasil é a mistura, eu vou lhe chamar. Galega preta tá, galega preta, 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 galega preta. Meu nome é Núbia Dourada, eu sou cantora e compositora, eu escrevi o projeto Galega Preta no intuito de levar um tema pra dentro da sala de diálogos, que é o preconceito. E a cada fala que eu vejo, que eu acompanho de mulheres, professoras, alunas, eu vejo a minha história se repetir em outras pessoas. E por um momento que eu pensei que eu precisava falar sobre a minha infância, sobre o meu cabelo, que por muito tempo eu achei que era ruim, que por muito tempo eu alisei. Isso era uma opressão pra mim, quando eu assumi meus cachos, meus cabelos, foi uma libertação. E eu achei que por aí já tava tudo bem, só que hoje eu tenho um filho, um filho de 3 anos, e com 2 anos de idade ele sofreu racismo na escola por conta do seu cabelo. Então eu vi a necessidade de, como mãe, alertar outras mães, alertar professores, alertar diretores, alertar a juventude, as crianças, de que o preconceito não vai levar ninguém a lugar nenhum, a não ser desanimar, a não ser colocar pra baixo as pessoas, a não ser causar uma grande tristeza no coração, que eu acho que não é necessidade. Nós temos problemas muito maiores no mundo, no nosso país, no nosso estado. Então nós precisamos acordar contra o racismo, contra o preconceito, e dar voz a essas pessoas, dar incentivo a essas mulheres a usar os seus cabelos do jeito que é, a se amarem como são, independente da sua cor. Então eu fico muito feliz de poder estar acompanhando diversas falas, e vendo a dimensão que esse projeto pode tomar, e o quanto a gente pode libertar muitas pessoas, e levar essa fala de paz, de amor, pra dentro das escolas, pra que nossas crianças cresçam, e sejam libertadas, gente, desse preconceito, porque já chega, né? Eu cheguei na escola, tinha um grupo de meninas brancas, e elas começaram a falar do meu cabelo. Desde que nasci, assim, eu tinha esse cabelo cacheado. Quando eu era criança, assim, eu tinha, eu sofria, assim, na escola, né? Na casa onde eu trabalhava, todas tinham cabelo liso, né? E o meu cabelo era muito difícil de mexer, porque eu não sabia lidar com ele. Ninguém ensinava a gente a lidar com o cabelo. Era só, assim, o nosso cabelo era só chamado de cabelo ruim. E quando eu cortei, as minhas colegas me chamaram de cabelo de... de cabelo de bruxa. E aí o menino chegou em mim e falou, assim, que eu era bruxa, por causa que o meu cabelo era cacheado. Um tom de pele, um tipo de cabelo, tão diferentes, mas a combinar. Não dá pra saber, enfim. O Brasil é a mistura, eu vou lhe chamar... Meu nome é Débora, eu tenho 13 anos e estudo na escola ETI, professor Francisco de Lisboa. Quando eu tinha 9 anos, eu alisei o cabelo. Aí eu passei um bom tempo com o cabelo alisado, só que aí eu senti saudade do meu cabelo cacheado. Aí eu decidi cortar o meu cabelo bem curtinho. E quando eu cortei, as minhas colegas me chamaram de cabelo de... de cabelo de bruxa. Todo mundo me zoava na escola, porque meu cabelo é meio crespo. Aí eu ficava muito triste, eu começava a chorar. Meu nome é Gislane, tenho 14 anos, estudo na escola Fidencio Bogo e sou aluna do 9º ano. Eu me assumo uma mulher negra, né? E hoje em dia é meio difícil, por causa do bullying, que é muito comum nas escolas. E que eu já sofri quando era menor. Uma vez eu era menor, tinha uns 7 anos. E eu cheguei na escola, tinha um grupo de meninas brancas. E elas começaram a falar do meu cabelo. Falaram que era cabelo ruim, falar coisas ruins do meu cabelo. Aquilo me atingiu muito. Eu era criança. Meu nome é Laila Lohani, eu tenho 14 anos e estudo no 7º ano. Sério. Foi uma vez que eu estava na sala de aula, né? E aí o menino chegou em mim e falou assim que eu era bruxa, por causa do que o meu cabelo era cacheado. Não é que na época o meu cabelo era mais afro, sabe? Aí eu saí correndo da sala de aula chorando. Aí aquilo ali marcou. Só que não me machucou, porque eu sei que é a minha naturalidade. Eu sei que aquilo ali, esse meu cabelo faz parte de mim. Meu nome é Flávia Bezerra de Araújo e trabalho na Escola Municipal Paulo Freire, em Palmas, Tocantins. Ao longo da vida a gente sofre certos preconceitos, mesmo que muitas vezes, né, de forma disfarçada, se a gente perceber, mas a gente acaba passando por esses momentos. Meu nome é Doriane Alves Maceno, eu tenho 39 anos e eu sou professora. Eu vim de uma família onde todo mundo é preto, né? E a gente, no nosso meio, a gente não tinha muito preconceito, porque a gente era tudo igual, né? Aí na medida que a gente vai saindo pro mundo, que a gente vai se relacionando socialmente, é que a gente vai percebendo. Os olhares, a tentativa de te encaixar num padrão que não existe, né? Então, assim, a minha infância inteira foi, tipo, eu frequentando a escola com pessoas da minha cor, de uma classe mais social, mais baixa, né? Só que, ainda assim, a gente sofria preconceitos de pessoas também que viveram esse preconceito. Não era culpa delas, mas a gente viveu, né? Tipo, de não acreditar na capacidade da gente, de achar que a gente não poderia ter uma formação legal. Sou Raimunda, tenho 47 anos, sou professora aqui no C. Meio Pequenino do Cerrado. Então, quando eu era bem jovem, criança, né, eu tinha já esse cabelo, né? Aí teve uma fase da minha vida que eu quis transformar. Então, eu usei ele liso uns, mais ou menos, 10 anos, 15 anos. Tem pouco tempo que eu voltei à transição, né? Não é fácil voltar, né? Pelo fato de estar liso e voltar e fica, assim, meio atrapalhado. Só que, pra mim, foi uma libertação, né? Voltar os meus cachos. Eu amo muito meus cachos. O que mais me marcou foi quando eu havia passado em alguns concursos, né? E eu encontrei uma colega numa fila na escola e a colega perguntou assim pra mim, O que você faz pra passar em tanto concurso? Você faz macumba? Então, assim, no momento eu não vi como o racismo, o preconceito, né? Depois de algum tempo que eu vim digerir, vim perceber que foi um ato de racismo, né? Porque eu sou uma pessoa preta, morava num bairro periférico da cidade, né? Era uma pessoa desacreditada por causa do meu meio. Então, assim, depois de muito tempo que eu vim digerir como racismo, né? Trabalhei em casa de pessoas brancas que, por mais que eles se esforçassem em aceitar, né? Eles vinham de uma sociedade extremamente racista que me tratava, de certa forma, assim, Como alguém que não merecia, de repente, algum outro lugar. Eu comecei a pesquisar sobre, a estudar sobre isso. Conversava com meus pais também, eles me aconselhavam. Então, eu fui me aceitando com o tempo. Hoje eu já me aceito bem. Tem, tem um apoio em casa. Minha mãe conversa comigo. Até hoje, assim, ela conversa comigo. Que eu sou assim, é a minha identidade. Eu parei de ter vergonha do meu cabelo por causa das minhas irmãs, Que falavam pra mim não se importar com o que os outros falavam com o meu cabelo. E faz uns três anos que eu parei, que eu nunca mais realizei o meu cabelo. E eu tô muito feliz com o meu cabelo. Eu amo o meu cabelo. O meu cabelo, eu nunca realizei porque eu acho ele muito bonito. Eu acho que cada um tem a sua característica, cada um tem a sua beleza natural, né? E eu acho que tem que manter isso. E nós trabalhamos, né, diariamente, no dia a dia. É claro que constantemente ocorrem essas questões preconceituosas, né? Em relação ao negro, não só ao negro, mas a outros. E é trabalhado, a gente, quando acontece em sala de aula, o professor conversa, encaminha pra orientação, em casos mais sérios, né? A gente convoca os pais pra estar conversando. E na rede municipal, já é incluso no calendário, no mês de novembro, o dia da consciência negra. Onde a gente tem um dia pra culminância do projeto. Vêm os projetos, né? A gente trabalha os projetos, consciência negra, a diversidade cultural. Então a gente foca muito. Mas durante o ano mesmo, leitivo, a gente tá sempre focando. Porque sempre há uma coisinha ou outra, um atritozinho em sala de aula. A gente tá sempre focando na importância da individualidade e do ser, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Ninguém é igual a ninguém. Então isso a gente foca muito, a gente fala muito todos os dias, nas nossas orações, no nosso bate-papo, antes da aula. A gente tá sempre falando algo nesse sentido. Porque sempre há uma coisinha que é por lá. As crianças, entre elas, têm essas divergências. Só que hoje não. Hoje já tem uma consciência, porque a gente já vem trabalhando há algum tempo, né? Então, agora, na nossa realidade de hoje, já diminuiu bastante. Mas eu, como professora, já senti preconceito. Tinha uma criança que era bem branquinha. Eu tinha uma colega loira e branca na sala. Quando eu chegava na sala de aula, ele nunca falava comigo. Aí a mãe dele chegou em mim e conversou. Porque disse que era a família do pai dele, que tinha todo esse preconceito, pediu desculpa. Que tava tentando trabalhar com ele. Mas já no finalzinho do ano, ele já me aceitava. Mas ele não me aceitava. Na época, pela minha cor. Na época, eu tinha o cabelo liso. Mas era pela minha cor. Você vê que o cabelo liso não faz diferença. Porque meu cabelo tava liso. Aí, pela minha cor, ele não me aceitava. Eu tive esse preconceito. Já tive um trabalho também. E antes de ser professora, eu trabalhei no comércio. Também eu sentia muito. E era em loja, recepcionista, né? Eu tinha três colegas, né? Todas mais claras que eu. Então, eu percebia a diferença. Entendeu? Só que assim, hoje não. Eu, como adulta, depois de tantas experiências na vida, superei. Superei tudo. Nada afeta mais. E também a gente se aceita, né? O importante é isso. É se aceitar como a gente é. E assim, a gente tenta colocar as questões raciais. Iniciais e em sala de aula. Só que ainda é difícil, né? Porque o aluno que ele sai da sala de aula, ele ainda tem que chegar e educar o pai. Porque a educação que ele tá tendo em casa, ainda é outra, né? Eles vêm ainda, cada um com sua maneira de ver o mundo, né? E eles chegam na escola e a gente tem a oportunidade. O que eu mais gosto de ser professora é que a gente tem a oportunidade de colocar as nossas ideias. De conseguir algum avanço com relação, principalmente, ao respeito em sala de aula. E é uma das coisas que eu mais trabalho em sala de aula é o respeito à diversidade. É uma data que eu mais gosto. Que eu, assim, que eu acho que é uma data muito importante. Que eu acho que toda escola devia se engajar mesmo no dia da consciência negra. Porque a maioria dos meus alunos são negros. Tento conscientizar, né? Da importância da aceitação. Que o cabelo, né? Explico que o cabelo é lindo. Ultimamente, como eu estou aqui nesse processo de transição, eu já trabalho isso, né? Com o meu cabelo. Quando eu vejo alguma criança com o cabelo igual ao meu, cabelo afro, eu já falo, nossa, como o seu cabelo é lindo, é igual ao meu. Já vou trabalhando nesse sentido. Não pode sair falando com as pessoas. Ah, eu vou falar pra vocês, o cabelo é liso. Tá, mas... E daí? O cabelo é cacheado. Tá, e daí? Eu nasci assim. Eu não vou mudar por causa das pessoas. Eu não vou mudar. Não imagine o que a Europa e a África juntas podem causar Um tom de pele, um tipo de cabelo, Tão diferentes, mas a combinar Não dá pra saber, enfim O Brasil é a mistura, eu vou lhe chamar Galega preta, tá, galega preta, tá Galega preta, tá, galega preta, tá Galeiga preta Galeiga preta Café com leite sarará Mexiça mais clara Com cabelo crespo É certo que os opostos devem se achar Pra conceber essas pérolas Só dá pra saber que sim